Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. E nós temos um tema muito interessante para vocês, para compartilhar com todos vocês. Olha só, atenção, BPC, LOAS, quando o INSS pode suspender ou cancelar, é uma informação muito importante. E nós também iremos tratar sobre essa questão da aposentadoria e pensionistas. É a mesma coisa que o BPC, que o LOAS, é o mesmo benefício? Pode ser suspenso? Não pode ser suspenso? Olha, gente, são muitas informações importantes aqui no canal Se Liga na Notícia. E eu vou compartilhar com você já, já. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Também, compartilhe o nosso vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Afinal, nós temos mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas e pessoas que recebem o benefício da prestação continuada. São muitas, gente. São milhões de pessoas. E essas pessoas precisam, sim, ser informadas diariamente sobre os seus direitos. Não posso contar com você? Se inscreva no canal, ative o sininho e ative todas as notificações. Sobretudo, dê aquele super joinha para nós, para ajudar aqui na manutenção do canal e faça os seus comentários. E lembre-se, hein? Não esqueça de compartilhar no grupo do Facebook, WhatsApp, com seus familiares. Conhece alguém que é aposentado, pensionista, recebe benefício de prestação continuada, LOAS? Compartilhe esse vídeo, por favor, e nos ajude aqui na manutenção deste canal. Beleza? Vamos lá para o nosso tema. Atenção! Aposentados, pensionistas e vocês que recebem o benefício da prestação continuada. Fique atento, pois o INSS pode suspender ou cancelar o benefício, a depender dessas questões que eu irei trazer para vocês agora. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa notícia. Olha lá! BTC, LOAS, quando o benefício pode ser cortado? Bom, inicialmente, eu quero trabalhar com vocês aqui a questão do benefício. Embora nós falamos de benefício da prestação continuada, ou LOAS, como também é conhecido, o benefício da lei orgânica da assistência social, existe uma diferença, sim, para aquelas pessoas que recebem aposentadorias, pensões. O que acontece? Enquanto a aposentadoria é um benefício previdenciário, o BPC, o LOAS, é um amparo social que o governo entrega para um grupo de pessoas. Então, antes de nós falarmos sobre essa questão da suspensão ou cancelamento, vamos aqui tratar sobre essa questão, inicialmente, do LOAS. Olha, antes de falar sobre quando o LOAS pode ser cancelado, vamos explicar o que é LOAS e para quem é destinado. Segura aí que nós temos bastante informações interessantes, hein? O benefício de prestação continuada, popularmente conhecido como LOAS, benefício da lei orgânica da assistência social, é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou idoso, homem ou mulher, que comprovem não possuir meios de prover o próprio sustento, a própria manutenção, ok? O LOAS é de caráter assistencial, ok? Vamos continuar aqui. Muitas dúvidas entre os beneficiários que recebem o BPC, LOAS, sobre poder ser cancelado ou não. Na maioria dos casos, quem recebe o BPC corre o risco de ter o benefício suspenso por falta de atualização cadastral, pois qualquer inconsistência de dados é marcada como indício de irregularidade, fazendo com que o benefício seja cortado. É importante que o cadastro único para programas sociais do governo federal seja feito uma atualização a cada dois anos. É obrigatória a manutenção da assistência do INSS. Gente, aqui é o seguinte, uma informação muito importante. Pelo momento que nós estamos passando, é importantíssimo você ver como está aí o seu estado, como está a questão do atendimento no CRAS para realizar a atualização do seu cadastro único. Porque muitas pessoas acabam tendo o seu benefício suspenso ou até mesmo bloqueado, cortado, por falta de atualização. Essa é uma das principais situações que levam as pessoas a perderem o benefício da prestação continuada. Vamos continuar aqui no nosso texto? Para que você entenda melhor sobre o benefício, preparamos esse texto para esclarecer dúvidas. Vamos lá. O LOS é um benefício de caráter assistencial pago pelo INSS para idosos acima de 65 anos ou deficientes físicos e mentais que não conseguem prover o seu sustento. Crianças com deficiência também podem entrar no benefício. O LOS é um benefício no valor de um salário mínimo. Vamos lá. Existem requisitos para que você possa receber esse benefício. Ter renda inferior a um quarto de salário mínimo vigente por pessoa do grupo familiar. Não receber nenhum benefício como pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-doença, entre outros. E aqui, estar escrito no Cade Único. E, sobretudo, atualizar constantemente o seu cadastro único. Bom, vamos continuar aqui. Cade Único e BPC LOAS. É necessário a inscrição no Cadastro Único para Concessão da Manutenção do BPC, desde 2016. Mesmo sendo obrigatória, ainda tem muita gente recebendo benefício sem esse cadastro. Olha só, gente. De acordo com o Ministério da Cidadania, até fevereiro de 2019 faltavam os cadastros de mais de um milhão de pessoas. O número representa 23% das pessoas que recebem o benefício. Agora, veja só. Quando pode ocorrer o cancelamento? Cancelamento. O cancelamento do benefício pode ser uma situação muito ruim. Ainda mais para aqueles que dependem daquele dinheirinho para sobreviver. O NSS está fazendo um pente fino, está fazendo revisões, a fim de evitar inconsistências e indícios de irregularidade nos benefícios assistenciais para cancelar os pagamentos indevidos. Sendo assim, aconselhamos que você, beneficiário, a estar atento a todas as dicas, fazer as atualizações e verificar se ainda se enquadra nos requisitos para receber o benefício. Então, se alguém começou a trabalhar na sua casa, você tem que atualizar o Cade Único. Se você mudou de endereço, você tem que atualizar o Cade Único. Alguém foi morar com você, você tem que atualizar o Cadastro Único. Se o seu Cadastro Único estiver desatualizado, você corre o risco de ter o benefício cancelado. É definitivo isso? Não, porque ainda que você tenha a situação do benefício cancelado, você pode recorrer sim. Vamos continuar aqui. A assistência pode ser suspensa apenas quando o beneficiário falecer, o prazo de inscrição do Cade Único não for cumprido, houver aumento da renda familiar, a Previdência Social identifica erros na concessão. Então, isso aqui pode suspender o seu benefício. Então, para a gente fechar aqui, o mais importante agora, mantenha o seu Cadastro Único atualizado. Não tenha receio, atualize, porque se estiver desatualizado, você certamente pode receber uma notificação para regularizar imediatamente ou até o seu benefício pode ficar suspenso até você regularizar a sua situação no Cadastro Único. Ok? Eu vou deixar aqui na descrição toda essa matéria para vocês do Jornal Contábil para que você possa ler, entender e ficar atento. Forte abraço, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e até a próxima notícia. Tchau!